Olá, queridos irmãos e amigos, chegamos mais a um programa Palavra de Paz, que Deus abençoe ricamente a sua vida, trazendo sempre dias melhores para todos nós e que o programa de hoje possa trazer bênção para a sua vida. Você pode se inscrever no canal do Xangrande News, o site de notícias da nossa cidade e todos os dias você assistir o programa Palavra de Paz, de segunda a sexta-feira. Compartilhe o máximo possível nas suas redes sociais e com certeza distribua bênçãos para todos. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 12, e o versículo 13, que diz assim a Palavra de Deus. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra visto que não teme diante de Deus. E Deus guarda esta Palavra em nossos corações. Aqui o texto da Palavra de Deus traz este conselho para todos nós. Ainda que o homem se afaste de Deus, faça mal cem vezes, e mesmo que os seus dias se prolonguem ou eles tenham um certo sucesso na sua vida, a Bíblia diz que os verdadeiros bem-sucedidos são aqueles que temem ao Senhor. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem, como diz o próprio livro de Eclesiastes. Por isso, ao longo da vida, o homem precisa refletir na eternidade. mesmo que o perverso tenha uma longa vida aqui na Terra, é uma ilusão para ele que esta ilusão desaparece à luz do juízo de Deus um dia quando ele estiver ao lado do Pai. Por isso, mesmo que a melhor posição de sucesso do homem saiba que jamais pode ser comparado o bem-estar daqueles que temem a Deus. É importante o homem pensar nos céus, na eternidade. Por isso, ainda que você veja que o homem perverso os seus dias têm se prolongado, mesmo que ele tenha sucesso, fama, dinheiro, a Bíblia diz que bem-sucede aos que temem a Deus. E aí, o salmista, no Salmo 128, no versículo 1, ele diz bem-aventurado, seja feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus perigos. Você quer ser um homem feliz, um homem abençoado, você quer ser uma pessoa temente a Deus, então entregue a sua vida a ele. é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus santos caminhos. A direção nossa, a bússola, é a palavra de Deus. Por isso, guarde ela no seu coração e seja dirigido por ela. Que Deus abençoe você. Quero orar por você nesse instante. Querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um programa. E desta feita, Senhor, clamamos aos céus a tua direção e proteção sobre nossas vidas. Que possamos temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Que o Senhor abençoe esta vida, esta pessoa que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Amém.